Tu mora no Rio de Janeiro, que é meu vizinho Aham Ladrão Ladrão é tudo Eu é foda hein Os pretos é tudo ladrão Por que cara? Alô, preconceito da porra O tamanho foi assaltado por um menino da cor negra? Os pretos, os pretos é tudo ladrão Nenhum preto, o preto Aqui ponto chegamos hein tropinha Rapaziadinha, o bagulho ta tenso cara Hoje em dia ninguém perdoa ninguém não Cara, hoje em dia você sabia que a língua É a maior arma do homem Vocês sabiam? Pois é, a língua pode acabar Qualquer uma rapaziada, tenso mano Ainda mais quando a pessoa é nova se desse jeito Aí tem a mente fraca e começa a falar muita merda É isso né, então deixa o like no vídeo ai mano Se inscreve quando você for novo, ativa o sininho de notificação E compartilha esse vídeo ai mano Eu não falei muito ali, porque como? Tava tentando gravar, zoando o cara irritando E eu tava querendo me estressar né Mas na hora de editar esse vídeo ai cara, deu raiva Então se você está com raiva também deixa o like Se você está triste deixa o like Se você está tanto faz, deixa o like ai pra fortalecer Tamo junto, valeu E fica com o vídeo ai né mano, tamo junto E aí amorinho cara de aipim Brincadeira tem hora Fala, cagão Cagão é tu rapá Seu cagão Já avisei que vai da merda isso Aí amorinho mandaram o papo que tu tem gonorréia É verdade? É, pelo menos se eu tiver gonorréia eu comi alguma mulher É, realmente É, é, tava comendo cachorro Pegou gonorréia de cachorro Você tá acostumado ai Eu não, você que tá Cagão Mano Fala minha nó Fala com nós Tô com ódio mano Chama a polícia, chama a polícia Com ódio no coração, tira esse ódio do seu coração bebê Na mãe foi assaltada ontem mano É, tu mora no Rio né, tu mora no Rio de Janeiro É meu vizinho Aham Ladrão Ladrão é tudo O Brasil é fã Sou osso Preto é tudo ladrão Calma tá na porrada Preto é tudo ladrão, que que é isso? Topo de fã rapá Por que cara? Por tamanho Alô, preconceito da porra Tamanho foi assaltado por um menino da cor negra É os preto preto é tudo ladrão Nenhum preto preto Não cara, só por causa do erro de alguns Aí todo mundo não presta Não, tá, mas eu tenho vários amigos, filho. Que é tranquilão, pô. Eles são negros e são tranquilão. Você até pega conceito, então. Mano, tem vários brancos também que assaltam, mano. O tamanho teve... Foi azar, né? É verdade. Qualquer pessoa que rouba é uma desgraçada. Mas, pô, tem nada a ver esse negócio de... Podia ser qualquer um, tá ligado? É, mas grito é foda. Pegou rança, amorinho. O cara pegou rança aí, ó. Fracassando. É, nada a ver, otário. Se liga, rapaz. Sai da cadeia, mano. É, mano, sai da cadeia, tá maluco. Se cair lá dentro, você vai ver uma mágoa lá. Já foi preso? Não foi. Mas, geral, fala que os menorzinhos que dão um botico lá. Oi, senhor. Os caras pegam os menorzinhos lá, na prisão lá. Quem quer silenciador? Tem silenciador aqui, ó. Vou pegar pra quem quiser, hein. Ih, tá, mataram o maluco aí. Parece verídico, hein. Tem cara aí? Sim. Tem, mano. Tem dois aqui. Eu vi que tem um. Tá salvando aqui, ó. Tô indo, tô indo. Tá vindo no chão. Só vi um, mano. Tem outro? Tem outro. Olha o outro lá. Sem mira, é muito ruim. Mata esse cara aí, mano. Tô sem bala, Joe. É, mano. Tô muito procurando bala. Que que foi? Que que foi, Felipe? Fala mais alto. Também tenho bala, mano. Também preciso de bala. Tô pegando. Tô pegando tua bala aqui. Tenho certeza que quem me deitou foi o Felipe. Oxi. Você é maluco, é? Tô louco, moleque. Você tá viajando, mano? Eu tô viajando, mano. Faz esse ódio aí não, Joe. Você é doido. Isso aí podia acontecer qualquer um, mano. É, mano. Sei lá, esses caras não prestam, mano. Mano, já... Você já gareguinho dos olhos azuis. Tá falando isso. Pai, você tem noção que aqui no Brasil todo mundo é preto, rapaz. Aqui é tudo mistura de mistura, filho. Ih, ninguém é preto, não. Todo mundo não sei. Tá ligado. Bora jogar esse aqui. Bora ganhar esse aqui. Cabum, Cabum. Quem que tá tirando aí? Eu? Eu tô... Tem ninguém me vendo, não. Tem quantos te vendo aí? Ah, não. Sério? Aqui tá zero, aqui. Aqui não tem ninguém me vendo. Não sou importante. Ninguém me escuta, ninguém me vê, ninguém me alha, ninguém faz nada com eu, cara. Socorro, help me. É, tá bom. Vamos entrar dentro desse bagulho aí. Vamos ver se tem alguém aqui na... Esse é só zero, não já, isso aí. Tem ninguém, né? Tem mira aí pra mim, mano? Preciso de uma mira. Eu tô sem mina, assim. Dá boiá que tá fácil. Aí, chega aí, chega aí, ô. Amorim, vem cá, Amorim. Aí, o menor caiu, ô. Mini racista, mini racista caiu. Te fala, Amorim. Fala aí. Já gravei vários moleques assim, falando esses bagulho aí, ô. Ih, matei você! Ah, quase que eu te mato! Abre o olho! Já gravei. É, agora é sério. Já gravei vários moleques falando esses bagulho aí, pô. Eu tenho um canal no YouTube, tá ligado? Bagulho nada a ver, né? É, eu tenho um canal no YouTube. Aí, o tipo que entra, eu fico gravando várias paradas. De vez em quando, aparece esses moleques falando várias merdas assim, pô. Já peguei uns dois moleques já falando... Tá, tu lá no meu canal lá. Cara, é porque é criança, mano. Aí, tipo assim, aí não pensa no que vai falar. É, mas é aquela questão, né, velho? É criança, mas... Eles putam essa aula de casa, pô. É, às vezes a mãe dele chegou reclamando, falando várias merdas, ele tá só repetindo o que ela falou, né? É, é essa. Às vezes a mãe dele chegou cheio de ódio no coração, pô. Não aguento mais. Brasil lixo, esses moleques da cor aí, esses neguinhos ficam roubando, não sei o que. A mãe dele deve ter falado isso. Ah, mas, pô, tem muito cara que rouba aí, filho. Não existe cor pra eles fazer isso. Ah, eu conheço outros brancos aqui, rapaz, que rouba, tudo bandido. É, tudo bandido. Tem cara que é pior do que... Ah, tá maluco. Eu moro aqui no Recife, velho. No Recife, tu? Sou do Rio também, pô. Aqui tá um desastre. Mas aqui também é complicado, velho. Porque o negócio também não é muito móvel, não. Ah, não, filho. Tem que a galera aqui não lhe ver, não. Toma aqui e derruba rápido, demais. Tipo assim, eu não gosto, né. Eu não gosto de ladrão. A tomada vai cobrar dentro de casa, aqui. É, pra mim tem que ser assim, mano. Quer roubar, quer... Tem que perder logo a mão, filho. Eu sou fúdo com essas merda, assim. Cara, os caras aqui fúdo tinham esse pensamento ainda de tirar a mão. Os caras aqui já vai no sarrafo, já, velho. Aí ele já pega e já tira a vida logo, né. Quer roubar? É, que eles não aguentam, não. Eles maltratam, maltratam, depois. Até porque o cara, se o cara roubar, aí os caras vão lá, tiram a mão dos caras, o cara pode voltar pra fazer uma doideira contra os caras que fez isso com ele, né. Mano, tirar a vida, o cara não vai ter como voltar, mas mesmo assim é uma vida. Esses caras parecem que não prestam, né, mano. Eu conheço a pessoa, mano, que, ó, foi roubou, foi presa, aí pegou, roubou de novo, saiu, ó. Ele saiu, era menor de idade, saiu da cadeia, roubou de novo, foi preso. Como era menor de idade, saiu de novo, né, teve lá o esrolo lá, saiu. Aí foi roubar de novo pela terceira vez, agora tá, aí já era de maior, aí tá preso lá até hoje. Muito vacilo, né. O cara teve três chances, mano. Continuou fazendo merda. Caiu a internet pro Javice da Fez. Caiu aí, ó. Sem merda. Será que foi um preto que roubou a internet presa? Só falta ele botar a culpa num preto. Só falta isso. Vem se ele volta. Aí, vem um cara lá em cima, lá. Nossa, esse aí tomou vários capão. Oxi. As costas, costas, costas. Aliadável. Costa, costas. Eita, me cura aqui, me cura aqui. Dei um capão nele. Puta merda. Não tem um gelo não. Vem pra cá, vem pra cá. Ai. Puta que pariu. Puta, minha amiga. O cara lá tá segurando nós, ó. Lá no gás, ó. Ô merda. Caraca. Da onde que vem esses caras, mano. Mano, você. Você, minha. Você, cara. Sabe o que você pode fazer? Baixa o aplicativo da Nonolive aí na Play Store aí, ó. Mano, pesquisa lá. Cafa. Cria uma conta, né? Pesquisa, Cafa. Me segue, mano. Eu faço live todo dia lá do gift card e ainda jogo com o escrito. Se você quer jogar comigo, você quer jogar um gift card ou um presente no Free Fire. Todo dia, toda live tem presente. Eu não tenho uma que não tenha. A própria plataforma tem um negócio de sorteio lá. Que ela sorteia e bota o ganhador lá na frente, lá na tela lá. Tá ligado? Então, eu espero você lá. E não esquece de deixar o like no vídeo. Se você não deixou, deixa o like agora e tamo junto. E não esquece de deixar o like no vídeo. E não esquece de deixar o like. Não esquece de deixar o like no vídeo.